Olá irmãos, eu sou o pastor Daniel Benítez. Esta é a minha esposa esvetlana, trabalhamos na cidade de Oleste, no Paraguai. Faz seis anos que estamos no ministério e estamos muito felizes porque nesse tempo Deus tem nos mostrado de diversas maneiras o seu amor, a sua misericórdia e é um pouquinho disso que queremos compartilhar com vocês nesse dia. O começo do ministério não foi nada fácil. Cabia a nós trabalhar em uma zona do interior do Paraguai, uma região linda quanto a natureza, linda quanto as pessoas, as igrejas, mas com muitos desafios. A maioria dos caminhos para chegar às igrejas eram caminhos de terra. Ainda estava solteiro, trabalhando no meu primeiro ano. Sou francesa e venho de uma ilha onde passei grande parte de minha vida. Essa ilha fica ao leste do sul da África, perto de Madagascar, a Ilha Reunião. E depois tive a oportunidade de ir à faculdade, na Argentina, onde tive a oportunidade de conhecer Daniel. Logo que nos casamos, começamos o ministério no Paraguai e tive a oportunidade de conhecer muito de sua história. Onde cresceu, sua escola, várias partes onde ele viveu. Mas ele não conhecia de onde eu vinha, do outro lado do mundo. A minha família, minha igreja, os meus amigos. E eu queria muito que ele conhecesse esse lugar, as minhas raízes, de onde eu vinha. Mas tínhamos um pequeno problema. Para realizar essa viagem, precisávamos de 4 mil dólares. E não tínhamos. Apesar de confiar em Deus, sermos fiéis ao nosso dízimo, inclusive temos um pacto de outros 10% de ofertas à igreja em diferentes projetos. E sempre parecia haver mais necessidades, além das que nós estávamos vendo. O carro servia de ambulância. Eram muitos doentes. As pessoas não tinham como pagar medicamentos, então... Com o que podíamos, tentávamos ajudar. Então, como juntaríamos 4 mil dólares? Dani! Vem aqui! O que aconteceu? Acabei de receber um e-mail da minha mãe. É incrível! Você tem que ouvir! Vou ler pra você! Oi, filha! Como vai? Essa manhã, recebi um telefonema da Mundial, um seguro da França. Olá! Olá! Você é a senhora Nicole Tlac? Sim, sou eu. Quem é? Sou do escritório da Seguros Mundial. Estou ligando sobre uma quantia que depositaram no seu nome há alguns anos. Ah, é? Sim! Como a senhora trabalhou numa empresa de construção faz uns 20 anos, tem direito a receber essa quantia quando a senhora completar 60 anos. A senhora completa 60 anos no mês que vem, certo? Sim, está correto. Uma pergunta. Quanto vou receber? São uns 4 mil dólares. 4 mil dólares? Isso não é um milagre? Deus respondeu a nossa oração! Não pode ser! Eu estava muito feliz, porque eu sabia da importância que essa viagem tinha para mim e para nós. Claro que não é uma necessidade, mas nos fez relembrar um texto. Salmo 37, 4 diz, Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Tenho certeza de que Deus quer fazer o mesmo com você. Coloque seus sonhos em suas mãos, mesmo que sejam coisas pequenas. Você verá que Deus pode realizar. Ele é fiel. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém. 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 Obrigado.